Então, Pichos da Picha! 1, 2, 3 Olá família, sejam bem-vindos a mais uma ideia aqui no nosso canal no vídeo de hoje. Gente, vai ser uma mini retrospectiva de 6 meses vividos no ano de 2024. Gente, vou contar coisas, vivências, felicidades, coisas que eu vivi no ano de 2024. Que são coisas totalmente diferentes do que eu imaginei com tudo o que aconteceu no ano de 2023. Estou no auge da metade dos meus 20 anos, das minhas duas décadas e já vivi 6 meses dela. Estamos em julho, final de julho, mas eu vou falar das experiências que eu tive de janeiro a junho. São os 6 meses que eu vivi. Daqui para frente eu vou viver mais 6 meses. Eu sou de dezembro, então eu sigo mesmo os 6 meses do ano. E essas mesmas eu vou viver outra metade dos meus 20 anos. Depois vai começar o ciclo dos 21. Mas, para o vídeo não ficar assim muito desinteressante, eu vou fazer uma maquiaifada. O auge do meu maquiaifada vai ser o meu ombro lips. Eu vou fazer um ombro lips lindo ali. Maravilhoso! A coisa mais linda da mamãe. E vamos conversar, né? Eu sou muito aleatória, então vocês se preocupem. Se preocupem não. Estejam atentos porque eu posso mudar de assunto rapidamente. Vou contar coisas novas que eu comprei. Comprei até que enfim. Microfone, gente. Está aqui. Um está aqui. O outro está aqui. Vocês sabem que eu faço vídeos para a internet, mas eu nunca ganhei dinheiro para a internet. E tudo que eu posto, tudo que eu compro é dinheiro do meu pai e da minha mãe. Aqui nada é que vocês venham aqui conseguindo a internet. Vocês visualizam, comentam, partilham, mas eu não ganho nada da internet. E por acaso, eu faço isso mesmo porque eu gosto. Eu gosto. E eu gasto dinheiro porque eu quero dar o melhor para vocês e receber todo o carinho que vocês me dão. Vamos começar com o vídeo, né? Primeiro eu vou fazer ombro lips, não. Vou fazer as sobrancelhas, preparar o rosto. E vamos indo conversando, né? Estou com essas tranças ainda. Lavei, por isso é que elas pareciam. E estou com uma dor de cabeça horrível. Mas estou a gravar porque eu prometi que eu ia gravar. E eu já estou de férias, graças a Deus. Ainda estou aqui à espera das coisas da escola, provas e ques. Reprovada, aprovada, mas estou de férias, né? É justo. Então, vou começar. Vou pôr aqui os materiais necessários aqui à frente. E vamos começar com o vídeo. Adiantando, não se esqueça de avaliar o vídeo clicando em gostei. Partilhar, se vê que eu não deixo muitos, 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 muitos likes. Já somos 1.200, graças a Deus. E vamos chegar, é óbvio, à meta dos 1.300 na glória. Tautíssimo. Nós estamos passando no Instagram, que é esteciocefni em todas as redes sociais. E vamos no Instagram para começar mais face to face. Ok? É isso. E vamos continuar com o vídeo. Então, gente. Vou começar pela sobrancelha, né? Vou usar a serinha. Perdão. E vamos falar, né? Vamos começar com o mês de janeiro. Gente, vocês sabem que janeiro é o primeiro mês do ano. É o mês que você começa a viver as novidades do ano que veio para ti. E como eu disse, ou como vocês puderam perceber, o meu ano de 2023 não foi o meu melhor ano. Não foi o melhor ano da minha vida. Foi o pior. O 2023 foi o pior ano da minha vida. Foi o pior. Eu não sei quanta, quanta gente eu perdi. Eu não sei quantos óbitos. Eu perdi a conta de quantos óbitos eu fui o ano passado. De quanta gente eu perdi. De quanto eu chorei. Eu nunca chorei. Como eu chorei ano passado. Nada. E não é só perder pessoas que faleceram, né? É terminar laços. É fechar ciclos. Deixar de falar com certas pessoas. Isso tudo foram coisas que aconteceram no ano passado. E eu pedi a Deus que me desse novas pessoas para a vida. Que me protegesse. Que me blindasse de futuros acontecimentos. E que me deixasse, eu me permitir e viver tudo aquilo que eu sei. Que eu tenho toda a certeza que Deus quer que eu viva. Porque não é normal normalizar infelicidade. E eu tenho que quebrar isso na minha vida. E para todos os meus ciclos. E foi basicamente o que eu pedi. Vocês viram. Assistiram o vídeo da transição de ano. Vocês sabem muito bem de quais foram as coisas que eu pedi a Deus. Pedi. Deixe bem. E nos encontre bem. Porque diante de tudo que se viveu, o ano passado era só o que eu queria. Então começamos o mês de janeiro. O mês de janeiro foi um mês normal, né? Estamos a recuperar. Temos deixado a minha avó no ano de 2023. Ela não passou. Nós passamos. Ela não passou para 2023. Então, foi aquela coisa de começar a se adaptar. A nova realidade de que viver sem ela no mundo dos vivos. E fomos, né? Como todo mundo. Não somos as primeiras pessoas a perderem um ente querido. E é mais ou menos isso. Foi o aniversário de um irmão em janeiro. E era na época que começamos os exames na universidade. E vocês viram que eu comecei a frequentar a explicação. Aqui tem muitos vídeos de eu a executar a explicação e não sei o que. E uma coisa leva a outra. E eu gosto do dinamismo da vida. A vida nunca te deixa parada. A vida te põe sempre em uma situação que desenrola em outras. Eu conheci muita gente na universidade. Eu acho que cada coisa leva a uma coisa, como eu acabei de dizer. Mas as escolhas influenciam muito nas futuras vivências que tu vais ter na vida. E eu sempre que decido viver alguma coisa, alguma novidade, eu presto muita atenção sobre o que aquilo vai realmente influenciar na minha vida. Para que eu tenha uma vivência, uma experiência positiva, uma vivência memorável de cada decisão que eu tomo. E eu sou uma pessoa muito ajuizada, parecendo que não ou parecendo que sim. Eu sou realmente uma pessoa muito ajuizada. E eu, graças a Deus, escolhi uma universidade. Eu entendo a universidade que eu quis. Tô aqui no microfone. Eu realmente entendo a universidade que eu quis. E vocês viram. Quando eu fiz o preparatório, há um ano atrás. No mês de julho, junho, julho, agosto. Eu falei todas as universidades, mas a que eu falei sempre bem foi o MISPTEC. Para os que estão curiosos, eu estudo a MISPTEC. Estudo superior para tecnologias e ciências. E eu olhei o que fui fazer, fui ver os tópicos e eu disse, não, é aqui onde eu quero. Eu já vi de cara, eu quis mesmo entrar aí. E só foi bom, porque eu sou uma pessoa que confia muito nas próprias decisões. E eu acredito muito. Eu tento fazer o possível de avaliar todas as ideias que eu tomo antes de eu realmente tomar, né? De agir. Tomar daquilo que eu quero. E o MISPTEC foi uma das minhas melhores escolhas. Eu digo isso de bom tom. Eu sofri, eu estou sofrendo nessa universidade. Eu estou sofrendo nessa universidade de estudar de horrores e não sei o quê. Mas ainda assim, eu digo de boca cheia que o MISPTEC foi uma das minhas melhores escolhas. Eu comecei com a explicação e eu conheci muita gente da minha turma, do meu bloco, do meu curso, de outros blocos. E eu sou uma pessoa e permeramente apaixonada pela vida. Eu gosto de viver a vida. Eu gosto de receber as coisas que a vida me proporciona. E tentar fazer delas uma coisa extremamente memorável. Porque eu sou uma pessoa que odeia arrependimentos. E também eu acho que viver as coisas de uma forma intensa, viver as coisas de uma forma positiva, avaliar as coisas. Tipo, antes de realmente viver elas no sentido da palavra, faz com que tu tenhas uma experiência muito boa daquilo que tu pretendes viver. E para mim isso é muito importante. O fato de eu ter conhecido novas pessoas, isso fez com que a minha cabeça mudasse em alguns pontos, meus pontos de vista quanto algumas coisas mudaram. As minhas decisões, a minha forma de pensar quanto algumas coisas mudaram. E eu sempre achei que sempre fiz boas escolhas para ter amizades para as pessoas que eu quero ao meu lado. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre seleciono pessoas que têm uma forma de pensar que eu. E dizer que eu nunca fiz escolhas erradas é mentira que todo mundo faz. Mas mesmo das escolhas erradas, eu sempre faço o possível de procurar a certa e fazer dela aquilo que eu quero para mim. Daí foi. Com a morte da minha avó, vocês sabem, né? A minha avó ficou em Vinduc, na casa da minha prima. E eu decidi, nas primeiras férias da universidade, no mês de fevereiro, eu implorei ao meu pai para ir para Vinduc. E como ele sabia que eu tenho familiares lá, porque são minhas famílias maternas, minha mãe superapoiou. Eu tive a minha primeira experiência em fevereiro de viajar sozinha para um país internacional no auge dos 20 anos. Só para ter noção de quantos meus pais confiam em mim, desculpa. Só para ter noção de quantos meus pais confiam em mim, porque não são todos os pais que permitem que os filhos vão, são todos os pais que bancam esse tipo de coisas. E até hoje, eu sou uma filha assim um pouco... Uma filha assim um pouco ranhosa demais. Mas eles não têm noção de quanto eu agradeço por eles confiarem em mim da forma que confiam. E por me proporcionarem momentos daqueles... Eu já viajei uma vez para Vinduc, quando eu era pequena, acho que eu devia ter uns... 11 anos. Já, eu devia ter uns 11 anos. Quando eu fui a primeira vez para Vinduc, vou explicar com a minha mãe. E a segunda vez que eu viajei, eu devia ter... Não, a primeira vez que eu fui a Vinduc, eu devia ter uns 9 a 10 anos. E quando eu fui para Fucatu, eu devia ter uns 11 ou 12 anos. Porque eu lembro que eu estava na sexta classe. E já, foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim. E daí eu fui... Eu tive uma experiência de eu ir para o estrangeiro sozinha. Eu vivi coisas, tive medo, fiquei ansiosa. A ver se tudo correu bem. Daí eu vim... Eu vim... Gente, eu tenho 20 anos. Eu... Epá. Há coisas que eu prefiro não expor aqui na internet para vocês. Mas... Eu sou uma jovem de 20 anos que vive coisas que gosta de expor algumas coisas. Mas há coisas que não gosta de expor. Mas dizer que não existem rapazes que me seguem, que me procuram, que querem alguma coisa comigo. É mentira, né? É mentira. Mas eu tento pôr essa parte da minha vida no modo off. Para vocês terem a noção, eu tive um relacionamento de 4 anos que vocês nunca descobriram aqui no YouTube. Quando é que descobriram? Nunca, né? Para vocês terem a noção, eu já tive um relacionamento de 4 anos. E aqui nesse canal, ninguém nunca soube nada além dos meus amigos. Porque eu expulho o meu relacionamento. Mas só para os amigos, municípios e pessoas chegadas. E nunca por aqui para a internet. A internet eu sinto muito tóxico. E as coisas vividas... Esse tipo de coisas é melhor... Eu acredito que é sempre melhor viver no off. Então, tipo, eu tô aqui, tô a começar com vocês, mas tô a dar introdução. Tô a começar com a introdução das coisas que nem vamos falar aqui nesse vídeo. E é o que eu disse, né? Dizer que não existem rapazes. Que eu não converso com rapazes. Eu sou uma menina que não fala com ninguém, que não faz coisas de adultos. É mentira, né? É mentira. Não vamos fingir, vamos fingir até quando. Não vamos esconder até quando. Então, é só fazer as coisas com consciência, responsabilidade. E ter as melhores atitudes para não haver arrependimentos. Então, é isso. Vamos falar sobre o mês de março. O mês de março que eu cheguei. Virei no Paloanda. Início das aulas. Eu não sei o que a viagem fez, mas... Depois da viagem, comecei a chamar a atenção de muitos rapazes. Na escola, como fora da escola. E vivi algumas coisas, né? Vivi algumas coisas que qualquer jovem vive. Mas são coisas que eu não... Epa, não considero coisas assim tão... Tão fortes. Tão fortes, só para a gente tão forte. Mas pronto, eu gosto da minha sabatilha cheinha. Eu, a câmera, na frente do espelho. Então, para fazer o possível de tentar ver. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque quando eu posicionei o telefone, para vocês poderem ver. Não está ajudando em muita coisa. O blush. O blush, esse é um label líquido. Mas eu vou estradiar que ele é blush. Só uso... Do que eu fiz momentos ele na boca. Usa minha esponjinha. Com spray, já é toda rosa. Porque as pessoas até usam para blush. E aí. Então, dizer que eu não sou conquistada. Acho que eu tenho certeza. E eu senti isso. A pessoa sente. Quando a pessoa chama a atenção. Se eu chamo a pessoa, sabe que você não faz isso. E te dá. Que a gente chama a atenção. A gente está bonita. Está sempre apresentada. E eu sei quando chama a atenção de pessoas. E eu vivi o mês de março. Abril. Falar que não me interessei por nenhum rapaz também. No mínimo. Sou já uma doentinha. Que não se interessa por ninguém. Ninguém se interessa por ti. Tem que se rever. Né? Os irmãos e irmãs sabem que às vezes eu fico a agusar. Que eu tenho um esposo. Eu não tenho um esposo. Eu fico só a agusar. Mas lembrei de voltar. Vocês não vão conhecer, mas eu vou ter. E foi aí o mês de março. Sua bio. Eu foquei muito na escola. Eu tinha deixado uma cadeira da disciplina de matemática. Eu me prometi que no semestre a seguir eu tinha que superar essa dificuldade. Porque nós não estamos na escola para brincar. Nem para mostrar roupa. Mas sim para fazer jus ao dinheiro dos meus pais. Para uma indústria em nós. Então eu disse. Não, eu não posso. Eu tenho que me focar. E eu. Gente. Eu não tenho um rapaz na minha vida. Eu me foco de uma forma na escola. Vocês não têm a indústria. Rapaz distrai. Cuidado. Cuidado. Rapaz distrai muito. Tem que ter muito cuidado com os rapazes. Mas pronto. Eu me foquei muito. Eu decidi. Eu estava a gostar de alguém. Né. Expor. Posso expor, né. Exato. Só para que eu fosse falar. Estava a gostar de alguém. Mas, epa. A coisa é a gente. Na vida que não dá para esforçar muito. Né. Não dá para esforçar muito. É bom. Rapazes são uma coisa muito complicada. Quando você tenta entender os rapazes. Não vai viver bem. Não vai viver bem. Então. Eu faço de tudo mesmo. Para, às vezes, evitar. Contato com rapazes que podem mexer. A sua cabeça tem que incomodar. E não sei o que. Mas o vosso tio. O vosso tio. Porque eu, quando for namorar. Não vai ser o vosso cunhado. Não vai ser o vosso amigo. Não vai ser o namorado da chão. Já vai ser o vosso tio. Não vai ser muita assalhada. Mas se eu vosso tio. Se eu amo contigo. Não. Você está a fazer o que eu estava a fazer. Tem que falar. Tem que ser tio. Esses vezes me ainda gostam de olhar. Depois das outras. Tipo o quê? Faz assassino. Sucupiras. E indo. Fui conversando com pessoas. Não foi conversando só com uma pessoa, né. Porque acham mesmo que esse bolo de chocolate. Não tem nenhum coco para passar em cima. Nenhum coco ralado para passar em cima. Só um coco. Tem que saber. Tem coco de leite. Coco doce. Coco amargo. Talvez você passa por cima desse bolo. E eu fui. Fui vivendo. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus até as pessoas que eu conversei e não deu certo. Até essas pessoas eu dou graças a Deus. Porque isso significa que eu estava a viver. Eu estava a entender a experiência aí da vida. Eu sinto que as pessoas vivem a vida. Mas não entendem o sentido de viver a vida. Não entendem. Eu sou católica. Eu não sou das extremamente religiosas. Acredito em Deus. E tento às vezes ter atitudes que compadecem com os desejos que Deus quer para nós. No mundo. Mas há coisas também que eu não entendo para as pessoas que são muito religiosas. E como também tem coisas que eu não entendo para as pessoas que não são muito religiosas. Tipo, para viver a vida também tem que saber viver. Para depois não viver à toa. Tem pessoas que gostam muito de viver à toa. Entender realmente o propósito de viver a vida. E saber que a vida também... Eu até acho que as pessoas são muito religiosas. E muito, 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 muito. Não vivem a vida no sentido... No sentido da palavra. As pessoas que também não são muito religiosas. E também... A pessoa tem que ter equilíbrio, né? Tem que viver de forma equilibrada. A pessoa tem que viver de forma equilibrada. Para poder experienciar. Porque a vida é só uma. Quando a pessoa não fecha e vai dando buraco. Acabou. Eu fui me ficando mais na escola. Mas fechei dos rapazes. Eram muitos rapazes de família. Eram muitos rapazes. Então, eu vou ter uma universidade. Todas as cores. Quem for assistir o vídeo já vai saber. Quem é quem. Mas... Eu vou confessar. As pessoas estão muito dum. Dum. Elas tranças. Um rapaz com as tranças. E os dois. Os três que estão lá. Os um tranças. Como é que eles vão saber que estou a falar de... Qual deles? Não sei. E há mais Tomás. Num. Num que me apresentaram. Aí esse vai saber. Vai saber quem é. Porque o outro que me apresentaram. E há Tomás. Nessa que me apresentaram. E vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Esses novinhos estão muito acelerados. E a partir do mês de maio. Começaram a acontecer. Quando eu vivi. Saí com amigas. Fui a par com meninas. Eu depois. Tipo. Depois. Eu fiquei solteira. Quanto? Fiquei solteira um ano atrás já. E. Nisso de viver. Eu me permiti. Viver um máximo de coisas. Com meninas. Porque normalmente. Quando uma pessoa termina um relacionamento. Que se fecha. Ou então quer logo buscar um rapaz. Para suprir outras. Necessidades emocionais. E eu não. Tipo. Eu. Em 2024. Até agora. O que eu vivi. Olha. Não se compara a metade do que eu sofri. No ano de 2020. Foi um horrível. Foi um horrível esse ano. E. Eu me permiti. Eu conheci novas meninas. Conheci novos rapazes. Conheci meninas que hoje. Eu confio. Confio. Não é por dizer que confio. E. Conheci rapazes. Fiz a metade masculina. Olha. A metade masculina. São muito importantes. Só se falam. Porque. Porque. Mas. A metade. Só vocês não são. Os rapazes. Os rapazes. Os que. Mais conhecem de mim. Das coisas que eu vivo. Das coisas que eu acho. Que eu penso. São rapazes. E até dois anos meus. Vou expor. O Câmbio e o Técio. São. Os meus amigos. Que mais conhecem de mim. É que eu faço mais questão. De saberem as coisas. Que se passam comigo. Porque são pessoas. Que de alguma forma. Eu confio. E aí são rapazes. Eu também tenho amigas. Que eu confio. Eu converso muito. Muito. Muito mais. Muito afinal dos rapazes. Né. E eu tive. Conheci novos rapazes. Que. Alguns deles. Né. Vão ser considerados. Desconsiderados. Como amigos. Outros. Como conhecidos. Como pessoas. Que podem. Nos. Nos ajudar. Futuramente. Revolver. Coisas. Dar conselhos. E que. Isso tudo é muito importante. Chegaram. No mês de maio. Abril. Abril e maio. E. Foi isso. Fui focando muito. Na universidade. E depois. Os rapazes voltaram. Gente. Rapazes. É a pior coisa do mundo. Não. Não. Metam com essa raça. Já. Estamos. Estamos na universidade. Há um mês atrás. No mês de junho. E. Os rapazes voltaram. Vai complicar minha vida. Complicar minha vida. Mas sabe. Deus é melhor. E quando você é uma pessoa consciente. A tua cabeça. Não vai passar. Daquilo que você acredita. Você vai sempre. Confiar no que tu pensas. No teu propósito. Nessas ideias. Nessas coisas que você realmente acredita para ti. E vai seguir. E vai seguir. Em média. Se for de detalhar. Eu vivi muita coisa. Eu tive muitas emoções. Todas as emoções que eu quis ter. Eu tive. Nessa fase. Dos 20. E. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço. Porque eu fui. Foram coisas que eu queria. Eu realmente. Eu queria. Que minha avó estivesse aqui comigo. Eu ia contar muita coisa. Minha avó. Tem muita coisa que eu ia contar para ela. Tem muita coisa que eu ia viver com ela. Que eu ia esperar. Que fosse ela. A dar. Ai meu Deus. Eu nunca saio. Gente. Tenha parado de gravar o vídeo. Porque fui vendo a taxa no sistema. Passe. Você não tem noção. Da minha felicidade. Eu me foquei muito. E se for para detalhar. Realmente. Cada coisa que eu vivi. Nesses 100 metros. É muita coisa. Gente. Um momento especial. Se eu me perguntasse. Um momento especial. Um amigo. Vive em Portugal. E. Ele veio cá. Com o meu aniversário. Acho que de 23 anos. E antes do meu aniversário. Eu disse que é um amigo. Que eu considero o próximo. E. Ele veio com o meu aniversário. E nesse dia. Ele fez a aniversário. Eu parabenizei. Ele já estava cá em Luanda. E. Eu. Tinha ido à praia com uma amiga. E eu achei muito. Muito querido. Ele ter ido mudar na praia. Porque tipo. Nós somos amigos. De forma virtual. Nós. Tipo. Nós somos amigos. Já desde 2019. Mas. Só nos vimos na vida. Três. Ou quatro vezes. Somos amigos. À distância. Quando ele vivia aqui. Em Luanda. Já eram amigos. À distância. E. Se eu for. Para um momento especial. Eu diria. Esse. Eu diria também. O aniversário de um irmão. Um irmão mais novo. Um momento especial. E. O dia que eu viajei. Se me perguntassem. Um momento triste. Eu falava muito. Todos os dias. Todos os dias. Falei. Semanas. Falei. Semanas. Eu choro pela minha avó. São momentos tristes. Eu choro muito pela minha avó. Vocês não têm noção. E eu tenho o hábito de chorar. Sozinha. A minha avó tá aqui. Aqui tem uma foto da minha avó. Ela tá sempre aqui no meu quarto. Tá aqui ela. E ela fica aqui no nosso cantinho. Então ao invés de cantar me preparar. Fica conversando com a fotografia dela. I guess. Que lindo gente. 20 últimas considerações. Eu. Ainda considero que eu vivi. A melhor parte. 2024. Nesses 6 meses. E eu tô muito ansiosa pelo que vem aí. A vida. É. É uma coisa gostosa de se viver. Eu realmente. Eu tento o máximo. Viver a vida. Da forma mais leve. Da forma mais simples. Da forma. Mais gostosa de se viver. Porque no final das contas. É só uma passagem. Né. E fazer dela melhor de todas. Fazer dela momentos memoráveis. Fazer dela. Com base nas melhores decisões. Para as coisas que tu queres. É o mais essencial. Porque não adianta de nada. Você viver a vida só num sentido. E a porquê não faz que eu viver a vida num sentido. Tem pessoas que matam. Que roubam. E não sei o que. E você viver a vida só num sentido. Porque você não vive de todos os lados da vida. Eu tipo. Eu não sou assassina. Né. Mas também nunca viveu o outro lado da vida. Sendo assassina. Ou uma coisa do gênero. Ou se é assaltante. Ou se é uma pessoa má. Eu ainda penso que viver. Que eu vivo a vida da melhor forma. E eu ainda penso dessa forma. E eu tento. De todas as formas. Usar disso. Como arma de felicidade. Mas tu tenhas tudo. Tu compres tudo. Tu viajes. Tu tens. Se você não tiver. Consciência das coisas que tu fazes. Do porquê das coisas. Do porquê da existência das coisas. Não adianta em nada. Você monta esse dinheiro. Não tens pai. Não tens mãe. Não tens irmãos. Não tens amigos. Não tens conhecidos. Não vives a coisa. Ou a vida. Como ela realmente deve ser. Não conhece pessoas. Não namora. Não te relaciona. Não tens amigos. E apesar de algumas situações. Isso ser visto como erros. Namorar. Ter amigos. Engravidar. Casar. Ser solteiro. Porque tudo na vida. Na visão de cada pessoa. Tudo na vida é erro. Tudo na vida pode ser um erro. Então. Vivam. Sejam felizes. Eu graças a Deus. Eu oro todos os dias por isso. Eu oro. Eu tenho dias que eu estou assim. A lutar para casa. Estou na moto. A minha atenção. Olho para o céu. Eu disse. Eu orei. Por essa vida que eu tenho. Eu dou graças a Deus. Por eu ter esses pais. Eu ter esses irmãos. Eu ter esses primos. Eu ter esses amigos. Amo relacionar com esses rapazes. Graças a Deus. Eu conheci esse rapaz. Graças a Deus. Eu beijei esse rapaz. Graças a Deus. Eu estive com esse rapaz. Por mais que. Não coisas que em algum momento não deu certo. Mas eu. Quando você. Em tudo. Dá graças a Deus. Eu sou essa pessoa. E esses seis meses. Eu posso dizer que foram maravilhosos. Foram meses de bênção. Eu vivi coisas que. Foram experiências novas. Eu vivi coisas que. Foram coisas que eu já. Que eu não sabia que eu ia gostar de viver. E foi muito bom. Foi muito bom. Vivi seis meses. Dos meus 20 anos. Eu estou no auge. Muito obrigado nos auge dos 20. Um teto tem. Tem o auge dos 15. Tem o auge dos 8. Tem o auge dos 20. Dos 25. Dos 30. E cada pessoa tem o seu auge. Cada pessoa vive. Com a sua fase dos 20. Independentemente da idade. Com a sua intensidade. E eu estou a amar a intensidade. Porque eu estou a viver. Eu estou a viver as coisas. Uma profissão. Que eu acredito que é suficiente para mim. E suficiente para aquilo que eu quero no futuro. Porque viver os 20 anos também. Não é só viver o agora. É viver o agora. E preparar ele para o depois. E eu ainda acho que eu estou a viver da melhor forma. Epa. Olhando assim. Parece que tudo é perfeito. Parece que eu estou a viver a melhor vida. Que eu sou a mais feliz do mundo. Que eu tenho tudo. Que Deus sou o Deus das bênçãos para mim. Mas eu tenho que falar dessa forma. Para atrair a continuidade das boas coisas que eu quero para mim. Eu sou uma pessoa muito focada. Muito responsável. Muito ajuizada. E meter na vida. Ter uma pessoa assim ao meu lado. Quanto com uma amiga, prima, irmã, namorada, filha. É uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu não venho nesse mundo à toa. Eu não vou a brilhar. E para viver as coisas com as melhores das intenções. Então, digamos que o vídeo foi esse. Eu estou linda, maravilhosa. Embaguei para vocês. Vou tirar umas fotos e fazer vídeos. É óbvio. A gente não vai fazer isso. Mas com tudo isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de abrir o vídeo do vídeo. Em gostei. Partilhar sobre o canal. Deixar muitos, muitos, muitos likes. Se vocês quiserem saber algumas coisas. Algumas partes da minha vida. Quiserem que eu venha conversar com vocês. Sobre alguns temas. De coisas relacionadas à vida, à juventude. Deixem aqui nos comentários. Façam o Instagram. E... Então, um conselho. Tomem decisões que garantam. Deixem o nosso futuro seguro. De nada adianta tomar decisões na emoção. Fazendo escolhas na emoção. E ter atenção. Ter muita coisa. Porque até uma amizade escolhida com um dedo podre. Ele pode esperar a tua vida. Então, é muito bom. Eu sempre tenho muito cuidado. Se vocês perguntaram a vocês da minha universidade. Da minha sala. Eu já me pus em meios podres. Na universidade. E eu já estou no primeiro ano. E eu analisei aquilo. Pedi o discernimento a Deus. Eu esquivei logo. Daquelas amizades. E graças a Deus encontrei um e-mail. Bom. Eu acho que se eu continuasse com aquelas meninas. Eu hoje. Talvez não teria vivido. Tudo que eu vi. Que eu tenho estado a viver. E eu agradeço muito. Às vezes eu conheço pessoas. Estou a falar muito. Já disse que é finalizar o vídeo. Às vezes eu conheço pessoas que. Admiram. As youtubers. Não sei o que. Gravas. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. E às vezes eles pensam. Que eu sou. Só isso. Que eu les mostro. Pessoalmente. Ou às vezes eles pensam. Que eu sou só isso. Que eu mostro na internet. Eu não sou nenhum. Nem outro. Eu sou os dois. Eu sou o maior que isso. Tudo que vocês veem. O que vocês pensam. E é isso. Eu quero agradecer. A todas as meninas. Pelo carinho. Não tem um nome de cor na cabeça. Né? Família. Né? A cabeça não tem. Mas todas as meninas. Pelo carinho. Pelos elogios. Pelo amor que vocês transmitem. A partir das telas. Eu luto todos os dias. Para ser o mais carinhosa possível. O tratar alguém. Da mesma forma. Do que estaria com o tratasse. Então é isso. Vivi seis meses de 2020. No auge do meu. Vivi seis meses de 2024. No auge da metade. Dos meus 20 anos. E espero que. Tenham compreendido. Algumas coisas. Algumas partes da minha vida. Tenham visto. Ou entendido. Partes que eu não conto. Partes que eu vivo. Partes que eu acredito. Coisas que. Só estão às vezes na minha cabeça. Mas por meio desses vídeos. Eu consigo expor para fora. E. Em média. É isso. É isso. Vou finalizar o vídeo. Finalizando o vídeo. Admire sim. Quando vir que falsidade. É na mão. E mantenha a sua. Ingenialidade. Intacta. Sabendo que é o teu redor. Fim suas mãos. E por versas. E para você. Que chegou até o final do vídeo. Um beijão. Tchau.